Pessoal, meu Deus, eu não sei nem como agir nesse momento, porque eu prolonguei esse momento, assim, sabe? Fiquei postregando esse momento por tanto tempo, de ter assim, ai meu Deus, eu não posso esquecer um detalhe sobre essa série. Eu assisti uns pedacinhos dela lá em 2015, quando ela foi feita, que é Verdades Secretas, passou aí na Globo, agora tem na Globoplay. Porém, eu resolvi, no descargo de consciência, olhar de novo toda a série, completa. E eu fiquei apavorada, apavorada, por coisas que eu não ia ter percebido na época. E meu Deus, assim, é uma coisa atrás da outra. A pessoa que fez essa série, principalmente a de música, ela tem um senso de cultura, assim, incrível. E o mais interessante é que na trilha sonora não consta essas músicas que eu peguei. Então, eu nunca tinha me dado conta, eu fiquei realmente impressionada. E vamos falar do que se trata, pra quem não sabe, né? Aqui a gente tem a Camila Queiroz, que agora ficou super famosa depois dessa série, como a Angel, a top model. E aí, a gente tem aqui, ela como a Angel, barra Arlete. Porque ela era do interior, e ela morava com a sua mãe Carolina, lá no interior de São Paulo. Mas, o marido larga a Carolina, e elas resolvem ir pra São Paulo, pra tentar a carreira de modelo também. Porque era o sonho da Arlete, e ela tinha tudo pra ser modelo, e aquela coisa toda, né? Porque ela ama aquele glamour da moda. Só que, tem o perigoso submundo da prostituição de luxo, vulgo book rosa. Que, nessa época, tava muito em alta. Book rosa e book azul, todo mundo falava, né? Por causa dessa série. Aí a gente tem a Agatha Moreira também, que aí é a Giovanna. Que também quer ser modelo e tal. E a gente tem o Rodrigo Lombardi, que ficou muito famoso, já era, né? Mas ficou muito famoso nessa série, por fazer o Alexandre Tiziano como se fosse um dilfe. Ele tá aqui como se ele fosse um dilfe. Tem a Grazi Massafera, que foi aquelas cenas bem bizarras dela se transformando numa drogada de craque. Vocês vão lembrar que, na época, surgiu várias transformações, né? E tem a Drica Moraes também. Ai, eu nem vou falar todo mundo que tem. Reinaldo Giancini. Nossa, Marieta Severo. Porque a gente é muita, muita pessoa. Todo mundo famoso. Então, assim, realmente, muito legal. Essa série é show. Só que eu peguei algumas coisas que eu fiquei assim, meu Deus. Porque o colégio que a Arlete vai estudar se chama Jovem Werther. E Jovem Werther, pra quem não sabe, é um livro que se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. Que é do Goethe. Só aí, eu fiquei assim, o quê? Como assim, meu Deus? Porque nos mínimos detalhes, eles iam adicionando pequenas culturas. Só que o que eu fiquei mais chocada, e eu não acreditei que isso fosse acontecer, foi que tocou Ginoseni, a parte 1, que é mais normal, porém, tocou a parte 3, do Eric Satie. E eu fiquei... Quando tocou a parte 3, que eu nem conhecia direito, eu pensei, essa música é muito parecida com a do Eric Satie. Meu Deus do céu! E aí, eu fui ver. E era uma das variações da Ginoseni. E aí, eu não acreditei mais nessa série, que como que pode, uma série que deu na Globo, tocar isso. Mas, ok, se não bastasse isso, também tocou Arabesque, número 1, do Debussy. Aí, aquilo já me matou, porque eu pensei, meu Deus do céu! Meu Deus! Tocou Mozart também! E eram umas coisas, assim, muito interessantes. Por que que não tá ali na trilha sonora? Porque, né, só tem as musiquinhas normais ali na trilha sonora. E aí, uma coisa que eu fiquei mais chocada ainda, foi que tocou Ginoseni, número 1, no violino! Que eu nunca tinha visto essa variação, e de repente, no fundo de uma cena, toca! E eu, meu Deus do céu, que série louca! Que legal, né? E mais incrível ainda, porque eu sempre acho que, assim, a Ginoseni é uma coisa, assim, tensa, né? Pra quem conhece, assim, é uma obra ali tensa, que te dá aquela coisa, assim, de uma conversa tensa e coisa e tal. E a Gimapad é uma musiquinha bonitinha, que é do Eric Satie também, e ela é uma coisa feliz. E o que eu fiquei mais impressionada foi que eu tenho essa ideia, né? E aí, na série, tava tendo uma conversa tensa, daí colocaram Ginoseni 3, e de repente muda pra Gimapad 1. E aí eu pensei, meu Deus, que coisa mais incrível! Como é que pode isso? E a série, assim, tem umas transições muito boas também. O final ficou muito, muito pesado. Ficou, assim, muito parecido com Lolita. Muito! Quase igual o Lolita, na verdade, né? Muito mesmo! A Carolina ali como a Charlotte, pra quem não sabe, né? Tô dando spoilers aqui. E o que que é o poder da negação? Isso fica porque até o final o poder da negação toma conta ali da Carolina. Então, é muito louco. Agora, o que eu fiquei muito chocada mesmo, assistindo, eu nem acreditei que eu via aquilo, porque era bem na época do 007, do Daniel Craig, e daí, de repente, num bar que eles sempre vão, tem um reflexo, um reflexo de um pôster do 007 na parede do bar. Aí, aquilo ali eu pensei, não é possível! Que diretor é esse? Que série louca da Globo é essa? Isso é muito show! É muito diferente! Enfim, me desculpem pela minha empolgação, mas, né, como eu disse, eu queria fazer esse vídeo há muito tempo, e eu gostei bastante dessa série. Música